Música Recebendo o carinho dos meus amigos, eu estreio esta primeira edição de Chega Mais Notícias, trazendo muita informação pra você. Tem prestação de serviço, tem notícia de última hora. Então a partir de hoje, de segunda a sexta-feira, das 11h40 até a 1h30 da tarde, a gente vai trazer o noticiário mais quente da cidade de São Paulo, do estado de São Paulo. Notícia pra você, fresquinha, com muita credibilidade, leveza também, com muito carinho de todo o time do SBT, de todo o time do jornalismo do SBT. Nesse dia que é tão especial pra casa, são 43 anos de SBT e a gente cumpre aqui um dos papéis que o Silvio Santos mais aplaudia, mais gostava, que é o jornalismo, jornalismo isento, um jornalismo como prestação de serviço para o público, que é quem mais importa pra o SBT. A gente começa então com imagens do céu de São Paulo, simbora, olhando pro alto. Céu azul, tá vendo? Sol forte, tem uma camada ali de poluição ainda, porque tá com baixa umidade, tá, gente? Agora são 29 graus. A mínima ali de temperatura prevista é 16, a gente já passou por essa mínima. A máxima, preparem-se, se você ainda vai sair de casa, ó, leva a garrafinha d'água, tá? 32 graus é a previsão e tem previsão de baixa umidade. Isso daí são as informações aí do Climatempo. O dia vai ter muito calor, muito sol. Talvez uma nuvem ou outra apareça ali, tá? Mas a partir da tarde só. Noite estrelada, bonitona, sem previsão de chuva. Então reforce a garrafinha de água. 11 horas e 45 minutos, vamos agora pra Avenida Doutor Arnaldo, lá ao lado do Instituto Emílio Ribas. Vamos dar aquela zapiada pelo trânsito da região. Você tá vendo que o motorista segue bem nos dois sentidos da via, né, perto do meio-dia. Tem muito fluxo de veículos, costuma ser intenso nessa região. A área é uma das principais ligações da Zona Oeste da capital com as Avenidas Paulista e também com a Avenida da Consolação, com a Rua da Consolação. O motorista precisa ter paciência pra trafegar, mas você tá vendo que ele tá fluindo bem aí nos dois sentidos da via, né? Ali geralmente trava do ladinho ali do Emílio Ribas, dá aquela travada no trânsito. Mas por enquanto tá indo bem. 11 horas e 45 minutos. A gente segue aqui com muita informação. A gente aqui, tá? É chique. Vamos mostrar São Paulo bem do alto mesmo, tá? Imagens aéreas pra você. Vamos lá então, na tela, com o helicóptero do SBT. Tá vendo aí na sua tela, marginal do Tietê com Cebolão, Zona Oeste também de São Paulo. Trânsito costuma ser pegado por aí. Tá indo bem por enquanto, né? Esse complexo viário de ligação entre as marginais Tietê e Pinheiros. E também com a Castelo Branco. A gente tá tão chique que é o comandante Hamilton que tá no nosso helicóptero do SBT. Abraço, comandante. Obrigado aí por estar junto aqui com a gente nessa estreia do Chega Mais Notícias. Agora, de acordo com informações do CT, 180 quilômetros de congestionamentos na capital. Comandante, bem-vindo. Oi, Michele. Bom dia, bom dia pra você, bom dia a todos. Pois é, tá bem quente aqui no nosso helicóptero. Eu tive que ligar o ar-condicionado, mas esse ar seco também faz toda a diferença. Estamos aqui no Cebolão agora. Ele é importante porque ele faz a chegada, o Danilo mostrando pra nós. Chegada da Castelo Branco, que liga São Paulo a cidades da região oeste. E também a saída da Marginal Pinheiros e chegada praticamente aqui da Marginal Tietê. Por enquanto, por incrível que pareça, tá fluindo muito bem. É normal ficar travado aqui nesse trecho que o Danilo mostra pra nós agora. Então, o motorista que usa aqui a Marginal Pinheiros pra seguir em direção a Santo Amaro, bairros mais da parte sul da Grande São Paulo, pode ir tranquilo que não há registro de acidente e nem pontos de lentidão. Viu, Michele? Boa, comandante. Então, ó, fica de olho em tudo aí pra gente, no céu de São Paulo, no trânsito de São Paulo, nos acontecimentos da maior cidade do nosso Brasil, da grande cidade aí da América Latina. E a gente volta a qualquer momento com as suas informações. Obrigado, comandante. Grande abraço pra você. É uma honra tê-lo aqui. Não chega mais notícias nesse primeiro dia de chega mais notícias. É uma honra ter você também aí em casa que tá acompanhando o nosso noticiário. Sabe o que é bacana também? É que a gente tem um monte de repórter espalhado por todos os cantos de São Paulo. Então, simbora. Enche tela aqui na tela do Chega Mais Notícias. A gente tem Bruna Macedo, Rafael Lar, Ariane Rolim. Time do Chega Mais Notícias. Todos bem-vindos. Obrigado. É uma honra ter vocês aqui conosco. E tinha uma curiosidade muito legal, que às vezes criança não aguentava. Então dormia, porque o Silvio terminava meia-noite com o topo a tudo por dinheiro. E eu dormia, não aguentava ficar acordado. Mas é sempre imitando o Silvio Santos. Esse rapaz ele já tem aqui há algum tempo. Que lindeza, que maravilha, que história sensacional, né? A vida do Silvio era assim, era permeada de histórias sensacionais, porque ele de fato transformava a vida das pessoas. Ninguém que viveu com ele foi a mesma pessoa depois dele. Ele era inspiração, ele era força, ele era coragem, ele era exemplo. E vai viver sempre na nossa memória, na nossa história. Muito obrigada pela sua companhia. Muito obrigada por estar junto conosco aqui no SBT. Este foi o primeiro Chega Mais Notícias. A gente se vê amanhã, 11h40. Estou meio confusa. Muito obrigada.